nova atualização do instagram quentinho aqui pra você eu duvido que existam vários vídeos sobre este tema por isso você é um privilegiado de estar aqui conosco e será um dos primeiros a saber dessa atualização você sabia que você pode colocar música e até uma mensagem na sua bio ali no feed então hoje fique sabendo que você pode fazer isso e eu vou te ensinar aqui mas como você um privilegiado gostaria que você compartilhasse esse vídeo principalmente com as pessoas que você ama pra que eles também possam saber disso e aproveitando já dá o seu like aqui comenta se você já sabia dessa ferramenta nova do instagram lembrando também a vocês que se não estiver no seu instagram essa ferramenta você precisa atualizar ela lá no play store para que você possa fazer com que essa ferramenta apareça pra você e aproveitando gostaria de convidar vocês a nos seguir aqui no instagram já estamos em 16 mil inscritos pessoas que gostam de aprender sobre tecnologias e redes sociais só falta você tá conosco aqui tá então vem segue nós e bora bora aprender galera e aproveitando ó vou mostrar aqui pra vocês ó esse botãozinho aqui vou rápido tá porque senão o youtube pode bloquear por direitos autorais da música ó e é isso galera nós vamos aprender hoje então vem comigo então galera vou ficar nesse cantinho aqui aqui tá vai aparecer pra vocês a tela do meu celular tá ó pode ver que não tá aparecendo aqui pra mim ainda tá eu vou aqui em editar perfil olha como é fácil pessoal vou até o final só dá pra fazer pelo celular tá vou até o final tá escrito aqui ó música vou colocar o aqui música escolher nesse mais vinho vou colocar anderson freire e é apareceu aqui o meu amor calma aí calma aí que eu já tinha tempo tá vamos lá então eu vou colocar esse você nasceu para dar certo então vejo se realmente essa música rapidinho é essa aperto nela opa certo aperto no azulzinho aqui se eu quiser colocar uma mensagem eu coloco se eu não quiser tudo ok sem problema vou colocar aqui ó mensagem para você mensagem para o seu coração melhor para o seu aí eu gosto de emoji galera então vou colocar uns emoji aqui ó do ok do ok de novo e olha aqui quem apareceu galera é muito fácil fala a verdade e ok pronto galera é só isso que você tem que fazer então eu peço pra você que gostou desse vídeo que gostou dessa atualização da forma que eu ensinei que é simples e fácil deixar o seu like segue nós para mais dicas e te espero no próximo vídeo tchau tchau